Oh, compadre Toro, o que é que Messê tá fazendo por aqui? Eu tô esperando essa tranqueira de bonde. Que coisa horrível, compadre Serrinho. Pois, ó, eu tenho que cantar no rádio e tô vendo que eu vou perder as horas. Uai, então Messê vai cantar no rádio? Uai, então eu vou misturar com Messê lá nas cantorias. Então vamos de a pé que nós chega mais depressa. E no caminho nós inventamos uma moda escachando com os bondes de São Paulo. Então vamos embora. Com essa parta de fonte a vida anda apertada A gente leva até fora pra fazer a caminhada Os maridos chegam em casa, a mulher tá desconfiada As moça namoradeira que de casa se ausentou Vai no cinema de noite com diversos namorou Chega em casa vai dizendo o bonde que demorou Chega em casa vai dizendo o bonde que demorou Deixa a mulher no zoteiro Deixa a mulher no zoteiro, passa a noite e não sei onde De mim antes pra mulher demorei, não tinha bom Chega em casa Cheguei no larco da sé Eu fui chegando de arranco Quando o bonde apareceu É bem verdade Se esforço Que é um dia que demora que sopra Meu cabelo que era preto Fica na cidade, vamos comprar um avião Vou deixar essa pisar, eu vou lá pro meu sertão Lá nós tem carro que foi, não tem bom de camarão Lá nós é da sossega, do longe desse barulho